Fala meus queridos, firmeza! Cara, eu tava com a tela aqui e como vocês estão preparando os trabalhos para o fim do curso, cada um vai pintar uma tela, eu resolvi fazer um timelapse aqui do trabalho que eu faço com artes visuais, utilizando técnicas de spray, firmeza, então eu vou no decorrer desse vídeo aí, explicando e trocando mais uma ideia sobre pintura, sobre como eu utilizo também essas pinturas, beleza galera? Vou dar uma acelerada para o vídeo não ficar muito longo, mas a gente vai conversando, tá? Então, deu para perceber que eu já parto sempre de um esboço, geralmente vem de um pedaço de papel desenhado, vem até do sketchbook, até aí beleza, como eu trabalho muito com cor, como na série nebulosa, eu procuro sempre iniciar com amarelo e depois de avançar com amarelo, eu vou utilizando uns tons mais claros, principalmente pelo azul e depois eu pulo um pouco com verde, porque eu uso esse processo particularmente, tá? Eu uso porque ele vai me servir de tipo de guia para que eu possa utilizar as cores mais escuras e depois as cores análogas a elas, entendeu? E aí sim, só depois eu vou fazer um bom contraste com as cores complementares, as secundárias e as análogas, beleza? E aí depois eu vou pulando para as cores escuras, como laranja, depois eu coloco um lilás, sempre próximo amarelo e aí sim, esse é o meu método que eu uso para fazer essa série de pinturas que utilizam mais cores e tal. Nesse processo também eu procuro deixar o bico de spray o mais limpo possível, o mais limpo possível que eu digo seria, não é aquele bico que já foi usado muitas vezes na lata, né galera? Porque o que acontece é o seguinte, o tubo da tinta, o tubo não, perdão, o pescocinho ali do bico do spray, ele vai acabar conforme eu uso, ele vai acabar criando uma pequena camada interna de tinta e aí ele vai atrasando mais a passagem de tinta, né? Então ele é bom para você fazer um traço fino, né? Quando o bico está muito usado. Agora quando você quer fazer um efeito mais que você usa lata de lateral e você quer um degradê bem perfeito, que é o que eu vou estar buscando aqui nessa pintura, então eu utilizo um bico bem limpo, tá? Porque eu vou estar mexendo a lata de diversos ângulos com a mão, tá? Então isso vai ter um resultado aí de um degradê bem limpo, beleza? E aí eu vou aplicando as cores mais escuras, as cores mais quentes, né? Que no caso o vermelho, o vermelho eu estou muito cuidado, eu sempre procuro colocar ele encaixado com o verde, né? Por ser complementar e aí sempre mesclando com o laranja ou um tom claro, né? E aí eu vou construindo toda essa parte das nebulosas primeiro e aí na sequência eu já vejo a necessidade de preencher ali o rosto da minha personagem, tá? Eu estou fazendo uma garotinha aqui, era um sketch que eu já tinha, bem simples e tal e daí eu vou primeiro trabalhando o fundo e depois quando tiver um pouco de segurança já começo a preencher a parte da face, etc, né? Então um bege ali sem novidade mesmo, né? E aí na sequência eu uso um tom de marrom, lembrando que essas latas é as que eu tenho disponível aqui no ateliê, então eu estou utilizando o tom de marrom para fazer os efeitos de sombra, depois com muito cuidado eu venho com o branco para clarear um pouco e aí eu vou trabalhando na face desse personagem e aí de repente eu posso também ir já aclementando uma coisa ou outra ali em torno aí dessas cores, né? Depois eu uso um bico do estilo needle que vai espirrar tinta, depois na sequência eu decido que eu vou usar uma série que eu faço que é com técnica de bico, então eu vou fazendo ali um gestual com os bicos e tal, né? E aí eu uso também um pouco de fat cap, agora a intenção aqui é que eu consiga cobrir essas nebulosas já com esse gestual expressivo com o spray, né? Esse gestual que eu falo são esses riscos, né? Oscilantes, né? Então eu tenho aí o traço grosso ao fino e eu vou tentando encaixar essas cores de um ponto de partida, né galera? Então se eu tenho lilás e vou fazer um traço desse picotado, cortado, invadindo toda essa massa de cor, eu procuro ir lá onde está o lilás e aí sim avançar com o lilás para as outras cores, né? E aí eu tento também manter, é claro, um equilíbrio, sempre se eu tenho um lilás numa ponta, um amarelo numa ponta, eu coloco na outra e tal, então nesse processo eu estou sempre me afastando e olhando o trabalho com um pouco mais de calma, tá? Porque isso é interessante, beleza? E aí eu já vou preparar o traço de contorno, é bem delicado isso porque eu uso o contorno sempre em preto, quer dizer, até o momento o contorno em preto, né? Então ele é muito agressivo essa cor, né? Muito forte, então como eu também configuro um traço sujo, né? Não aquele traço limpo, eu uso um traço que fica ali entre limpo e sujo quando você tem a saída, né? Então ele pode borrar bastante o trampo, então às vezes é meio que um traço certeiro porque para consertar é meio treta, tá ligado, galera? Mas eu já faço isso um tempo, eu curto pra caramba o estilo de trampo, né? Estilo de contorno, na verdade, né? E é um dos carro-chefes aí no meu estilo de trabalho, desde quando eu comecei a pintar na rua e pintar só os personagens, tá? Eu tive um erro na parte da boca da personagem, achei muito bacana, então eu vou apagar e vou consertar, mesmo assim a ideia é que o cabelo dela passe para as cores em preto, então nesse processo todo aí eu já vou deixar marcada a parte em preto e aí eu vou configurando algumas coisas no trampo também, né? Até chegar numa solução eu preferi fazer uma boca mais carton, né? Com os lábios e tal, mas não deu muito certo ao meu ver, então eu puxei para o estilo de boquinha realmente mais simples mesmo, mais ilustrativa, né? E aí sim eu resolvi, né? Com o pequeno traço ali na boca, acertei mais algumas coisas também porque ficou bem sujo, acho que ficou legal, bem simples, a ideia que eu quero, aliás aproximar mais o desenho ilustrado, mais o desenho infantil, vou avançar algumas cores para dentro do cabelo dela, que essa também era a intenção, né? Que as cores se mesquem aí com a ilustração central, beleza? Nesse caso eu vou acertando mais algumas coisas ali perto da testa, né? Porque eu quero que as nebulosas invadam, talvez eu use esse espaço aqui central para colocar alguma peça-chave aí da minha série de trabalho, acho que vai ficar bem bacana, vou avançando ali com as pequenas gestuais e aí eu me sinto seguro para avançar com fat cap, né? Bem agressivo mesmo, dando uma profundidade aí, né? Uma perspectiva, né? Ele começa com um traço grosso e avança ali, ó, para dentro do cabelo da personagem, né? E aí nesse processo eu vou acertando mais algumas coisas, decidi colocar um pouco mais de azul claro, né? Para que essas cores saltem para frente, eu vou continuando nesse jogo de equilibrando as cores, né? Pensando bem onde cada cor pode se encaixar, eu tenho um círculo cromático acima dessa tela, onde eu estou sempre olhando, então eu sempre fico fazendo essas somas, né? Em todo esse processo e aí eu coloco uma pequena decoração ali na bochecha, algo que eu uso em alguns trampos também. Agora sim eu vou partir para as cores luminosas, essas cores luminosas elas vão acender ainda mais o trampo, porém eu uso ela de acordo com as cores correspondentes, assim fica mais interessante. Aí reforço também a ideia do gestual em algumas partes, tá galera? Quando eu falo reforçar as cores, eu só vou usar o laranja luminoso ou fluorescente como queiram chamar, próximo de laranjas ou amarelos, verde com verde e o rosa fluorescente ou luminoso eu vou usar entre o lilás e o magenta, então ele vai acender ainda mais. Vejo se dá para colocar mais alguma coisa, para o final eu devido colocar uma nuvem da série em cúmulos que eu faço, né? Fazia bastante em 2013, né? Eu acho que esse espaço vazio encaixou muito bem. Tinha um pouco de branco aqui e eu coloquei o branco mesmo para roubar a cena e aí a gente tem um triângulo aí com toda essa composição, né? Eu parto da nuvem e depois eu venho a ilustração puxando com essas duas pontas aí do fat cap no final, né? Formando um triângulo central na imagem e no fundo eu tenho essas misturas aí nas nebulosas e a mistura desses gestuais que eu faço aí com essas partículas e tal. Espero que esse exemplo estimule vocês aí e cause um tipo de inspiração também. Firmeza, meus amigos, é isso aí. Nós nos encontramos na próxima aula. Fique com Deus, falo é nóis e tchau! 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 Tchau!